Bom dia, quero saudá-las e cumprimentar a reunião das Mulheres Negras do Nordeste. Realmente é um prazer poder saudá-las por este meio. Sinto muito não poder estar lá com vocês, mas para nós, na ONU Mulheres, essa parceria com as organizações das Mulheres Negras, que tem sido uma parceria importante e centrada pelo trabalho da ONU Mulheres. Desde a Marcha das Mulheres Negras do ano passado, que demonstrou a capacidade organizativa, propositiva das organizações das Mulheres Negras, a gente tem mantenido o contato, o apoio e a admiração do trabalho que vocês estão fazendo para levar para a consciência pública e para a demanda de terminar com o racismo, o sexismo e construir o conceito e a ideia e as políticas do bem-viver. A Marcha das Mulheres Negras tem sido reconhecida, não só por nós, ONU Mulheres no Brasil, como um espaço e uma iniciativa central, inovadora, mobilizadora, mas por o mundo inteiro. Tanto assim que nossa diretora executiva acompanhou a marcha no ano passado e neste ano se reuniu já duas vezes com organizações que componem a marcha, levando-se ao recado muito claro da importância de trabalhar não só no Brasil, no Brasil, mas no mundo inteiro, a intersecção entre gênero e raça, um exemplo central. A gente também tem acompanhado o trabalho feito por vocês em apresentar ante a OEA o dossiê das Mulheres Negras do Brasil, que tem chamado a atenção e trouxe faz umas semanas a relatora dos direitos das mulheres, que teve a oportunidade de se reunir em várias cidades. Realmente, para a ONU Mulheres e também para a ONU, através do Grupo Interagencial de Gênero, Raça e Etnia, o posicionar a violação dos direitos das mulheres negras é central e temos feito isso desde o início da década afrodescendente, que vai de 2015 a 2024 e temos posicionado o tema das mulheres negras, das necessidades de políticas afirmativas, no Centro do Trabalho da ONU. A gente espera estar com vocês, temos representantes nossos com vocês lá e queremos muito conhecer os resultados de suas deliberações, manter esta relação, este fluxo de comunicação para juntas, e mudar a vida de todas as mulheres negras do Brasil. Acreditamos que vocês são um motor e que a gente tem que apoiar o que vocês estão propondo para lograr que o Brasil, nos próximos anos, tenha uma situação diferente, uma situação de oportunidades, de exercícios de direitos para todas as mulheres, especialmente para as mulheres negras. Um abraço com muito carinho e muita sonoridade.